Mano, o prazer é nosso, morrendo de inveja de vocês que vocês vão pra Montevideo ver o Flamengo ser campeão Vamos com nós, cara Porra, rapaz Os flamenguistas estão, então, convictos? Confiantes? Um pouco mais Um pouco mais? Já estão campeões? Não, 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 isso não dá, isso não dá, isso não Não fala Isso não é bom, não, isso não é bom, não, mas ó, trouxe um monte sagrado Na verdade, a vocês Bonita, cara Trata bem esse negócio, hein, rapaz Ó Quer emprestado pra você usar lá? Cara, eu não sei o Igão, mas eu sou, eu tô com o Flamengo Por favor, né? Por favor, né? Desculpa, meu mano palmeirense, mas eu, Flamengo, cara, você não quer falar nada, né? Não, eu tive assim Vai, vai, entrega seu coração Eu sou corintiano Entrega seu coração Não, não, não é bem assim Quem é que veio, ó, o Cafu, o Cafu veio aqui e falou assim Olhando pra mim, o nosso tricolor, eu falei, nosso de quem? Nossa, o seu Ele falou, é, você até confirmou Eu falei, não confirmei nada não Sou muito corintiano, estarei lá a trabalho Mas Está o rival do Corinthians lá, o arquirrival, que é o Palmeiras Vamos respeitar a rivalidade E outra Torce pro Flamengo Eu não gosto de quem vem e conhece assim, ó, tipo Ah, Igor, e se o Palmeiras Não, não o Palmeiras, aí Vamos supor, e se o Palmeiras for pro Mundial? Não é o Brasil no Mundial? Só que é que o Palmeiras se foda se for pro Mundial Quero nem saber que o... que perca na semifinal E se for pra final, que perca a final Ah, você é desses, então Oxe, mas tem que ser assim Torcedor, né? Ah, o Brasil Não, o Brasil não quer me saber, mas Se na Libertadores tiver só o Vasco Você torce pro Vasco ou quer que se lasca? Mas se tiver só o Vasco, a chance dele ser o segundo é muito grande A chance, com todo respeito, a galera vascalina A piada é mais forte que a amizade Foi rápido Mas, gente, olha, na boa Essa coisa da rivalidade É o que deixa acesa, né? Isso não precisa se transformar em violência Ameaça, agressão Nada disso agora Ninguém tá defendendo isso aqui Mas a rivalidade, a sacanagem, a provocação É isso que dá graça ao futebol, vai E outra Pelo amor de Deus, né? Estaremos lá E eu sou muito corintiano Declarado desde sempre E, pô, e lá, como não é o Brasil Pô, a gente vai estar no Uruguai Creio eu Que vai ter, tipo Vai ter muito palmeirense Vai ter muito flamenguista Mas vai ter momentos que Um palmeirense vai me encontrar E eu tô, tipo Eu fiquei pensando E é um pensamento que eu não deveria ter Se as coisas fossem normais Eu fiquei Caramba, será que os caras vão vir? É, você perguntou Eu falei Eu acho que não Na boa, assim Você acha que algum vascaíno E algum tricolor Vão torcer pro Flamengo no sábado? Nunca Mas nem amarrado Não vai torcer E é isso mesmo Não tem que torcer mesmo, não É o normal Porque faz parte do Do que acontece ali no Rio de Janeiro É igual aqui em São Paulo O botafoguense Que eu acho que botafoguense É um ser mais iluminado Aliás, parabéns ao Fogão Que ganhou a segunda divisão Minha mulher é botafoguense Quero ficar bem na fita também Tenho um monte de amigo botafoguense Outro dia eu fiz piada com o Botafogo Rapaz, os caras caíram dentro de mim No WhatsApp Mas enfim Tá perdoado Falei aqui do Botafogo O Botafogo Pode ser que alguns botafoguenses ali São Agora A maioria também vai torcer contra o Flamengo Isso é do jogo Isso é do Faz parte Mas porque você acha que Ia ter botafoguense que vai torcer pro Flamengo? Eu acho que pode ter Por quê? Um ou outro Porque eu acho que os caras são mais evoluídos Os caras são mais Ah, entendi Acho mesmo Acho mesmo A sua pilha é com o Vasco Vasco e Fluminense Eu torci pro Botafogo ganhar a segunda divisão Torci mesmo Não, mas esse negócio de segunda divisão Eu queria que o Vasco subisse Isso que ia falar Porque faz bem Isso aí é outra história Faz bem pra todo mundo Porque faz bem pro futebol carioca Faz bem Eu queria que o Vasco subisse Queria mesmo que o Vasco subisse Eu queria que a Série B tivesse com Cruzeiro Vasco Botafogo Palmeiras podia estar na D Mas não Mas eu falo isso brincando Mas isso é muito prejudicial Quando você não tem mais competitividade Meio que vira essa parada sem graça Eu só sou muito apaixonado pelo Corinthians É bizarro eu falar isso Mas é muita verdade Eu só sou muito apaixonado pelo Corinthians Pelas derrotas que a gente já acumulou, cara Porque eu já falei isso aqui Mano Ai, que fofo Mas é sério Porque se você ganha todo ano Você larga a mão, mano Larga Larga, mito Você larga a mão Se você é campeão todo ano Mano, fica chato, mano O que que adianta? O Botafogo ficou Aliás, lembrando o Corinthians O Botafogo ficou 21 anos sem ganhar título A torcida do Flamengo Contra o Botafogo E aí o Botafogo, né Ganhou o título em cima do Flamengo Gol do Maurício Mas a torcida do Flamengo Todo jogo Contava e cantava parabéns Só sacanagem, né? Só sacanagem Contava um, dois, três 21 Parabéns Assim, é uma sacanagem Mas quando eles ganharam Devia ser a coisa mais gostosa Quando os caras ganharam, meu irmão Em cima da gente Foi um ano inteiro, cara Agora, isso Cara, eu dei aula Durante muitos anos Eu sou professor de história 20 anos de sala de aula Dando aula Cara, o que tinha É, 20 anos de sala de aula O que tinha de brincadeira com aluno Eu dava aula segunda-feira Essa história é sensacional Eu dava aula segunda-feira Numa escola Que tinha um vascaíno Roxo Roxo E eu sacaneava demais o vascaíno Na hora de fazer a chamada Eu só chamava freguês Né, freguês Ele não respondia a chamada Era ele, puto E brincando Porra, teve uma final, cara Que o Vasco ganhou do Flamengo Com um gol de cocada Esse cara só fez isso na vida Desgraçado O gol contra o Flamengo O gol contra o Flamengo Um golaço No final do jogo Um lateral Entrou Entrou pra fazer o gol Um golaço Aquele chute na gaveta Que desgraçado Nunca mais faz aquilo Na vida Aí fez o gol E eu dava aula Na segunda-feira Eu fui pra lá Já com a cabeça inchada Eu falei Rapaz Eu faltava Eu falei Rapaz, esse desgraçado Vai encher Eu cheguei lá O cara não foi O cara faltou Eu falei Pra esse desgraçado Morreu comemorando Não vai aparecer aqui Pra minha aula Porra, nunca comemorando Dei uma aula espetacular Que o cara não tava lá Rapaz, faltando Cinco minutos Pra acabar a aula Bateram na porta Ah, puta que pariu Aí eu falei Porra, será que é o infeliz? Aí abri a porta Rapaz, era o cara Com uma bandeja de cocada Mano O cara acordou cedo Pra fazer cocada Pra levar pra minha aula Ele deu a aula Pra fazer a porra da cocada Pra levar na minha aula E servir uma cocada E servir uma cocada Pra cada aluno Foi a melhor sacanagem Que eu já tomei Na minha cabeça Nossa, que foda E eu tinha que ficar quieto Você não ficou nem puto Eu ria pra cacete Queria matar ele Mas assim Isso é sensacional Essa graça Esse humor Você fica irritado Mas futebol é isso Futebol tem que ter um pouco Também dessa irreverência Da alegria Não dá pra ser Fiquei muito puto Porque na época de escola O Corinthians era muito zoado Porque não chegava longe Na Libertadores Eles perdiam Era sempre eliminado Muito precoce E aí toda vez que o Corinthians Era eliminado precoce Mano Ou eu não ia pra escola Na quinta-feira Ou era muito zoado E aí eu fiquei num ódio Porque quando o Corinthians Ganhou a Libertadores Férias Tava na férias Quando o Corinthians Ganhou o Mundial Férias E aí acabou Eu parei de estudar Acabou a minha aula Caralho Eu fiquei num ódio Mano Porque eu só fui zoado Você queria zoar Alguém não conseguiu Não, o Corinthians campeão Da Libertadores Férias de julho O Corinthians campeão Do Mundial Férias no fim do ano Ah, mas que inferno Viu, mano E eu, mano E a única coisa Que eu tinha medo Do mundo acabar em 2012 Era porque o jogo Do Corinthians Era dia 16 E o mundo ia acabar Dia 12 do 12 E eu falei, mano Adia aí, mano Adia aí, mano Adia aí Meteora, hein Não, não, não Calendário Maia É o cara Esse calendário É de Palmeirense De Palmeirense Esse Maia Jogou no Palmeiras Exato Oh, mano